O STF proibiu por seis votos a cinco a prisão após condenação em segunda instância, caso do ex-presidente Lula e em Minas Gerais do ex-governador Eduardo Azeredo. Pelo entendimento da corte, réus, portanto, só podem cumprir penas depois do trânsito em julgado, quando todos os recursos se esgotarem, incluindo as apelações ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e ao próprio Supremo. A aplicação não é automática a todos os processos, cabe a cada juiz analisar caso a caso a soltura ou não. O pedido da defesa do ex-presidente foi feito na manhã da última sexta-feira, e por volta das quatro e meia da tarde, o alvará de soltura foi concedido pela justiça com o ex-presidente libertado. Mesmo dia em que o ex-governador Eduardo Azeredo foi solto, Azeredo estava preso em um batalhão do corpo de bombeiros na região centro-sul de Belo Horizonte, desde o dia 23 de maio de 2018. Ele foi condenado a 20 anos e um mês de prisão pelos crimes de peculato, desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro no Mensalão Tucano.